Bem-vindo em nosso canal. Você irá ouvir lindos louvores antigos na voz do cantor Nelson de Souza, LP, Jovem de Nazaré. E vai, e vai caminhando o Jovem de Nazaré, Dizendo a todo perdido que é preciso ter fé. E vai, e vai caminhando o Jovem de Nazaré, Correndo por toda a Judéia, Papai, o filho de José, Foi filho de um garbinteiro, E não for só faculdade, Mas foi o maior mensageiro, De grandes e eternas verdades. E vai, e vai caminhando o Jovem de Nazaré, Olhando pra todo aflito, Quão amoroso ele é. E vai, e vai caminhando o Jovem de Nazaré, Estendendo a mão ao caído, Tão cheia de amor e de fé, Foi condenado sem crime, E nem sequer foi julgado, Mas triunfou sobre a morte, Ele foi ressuscitado. E vai, e vai caminhando o Jovem de Nazaré, E vai, e vai caminhando o Jovem de Nazaré, E vai, e vai caminhando o Jovem de Nazaré, Muita alegria e gozo, Pra aqueles que nele têm fé, Sua história se conta pelo mundo inteiro, Ressuscitou para a glória, Provou que é verdadeiro, E vai, e vai caminhando o Jovem de Nazaré, E vai, e vai caminhando, O Jovem de Nazaré, Sai, e vai caminhando o Jovem de Nazaré, E vai caminhando o Jovem de Nazaré, O mundo todo se abala e cada nação se prepara Para o fim do final, a evolução nuclear Já toma conta do mundo, nações em conflito profundo Já perdem seu bom ideal Eu vejo a criança sorrindo, alegre e feliz a brincar Não sabe que está pra chegar, o encontro das feras no ar O filho que sai para a guerra, levando tristeza sem par Chorando sai a caminhar, deixando saudades no lar Eu vejo as grandes potências, entrando em desentendimento Está chegando o tormento, escrito no livro de Deus A fome, a pobreza e a guerra, é o que mais se comenta E o desespero aumenta, socorro sovina do céu Socorro sovina do céu Socorro sovina do céu Pela estrada do infinito Vou trilhando sem parar Vou seguindo a luz de Cristo E não quero olhar pra trás Bem alegre a cantar canções de amor Mesmo na tristeza, quero cantar louvor Mesmo na tristeza, quero cantar louvor Na esperança de chegar ao eterno lar de amor Onde todos os remidos Reinarão com o Senhor Quero ver os profetas do Senhor Que estão lá na glória, dia de esplendor Que estão lá na glória, dia de esplendor Mesmo que haja espinhos Seja longo o caminhar Sei que não estou sozinho Tem alguém a me olhar Quando triste eu estou Penso logo em Deus Que me dá esperança E me faz caminhar 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 Deus te guarde missionário E conserve a tua fé E conserve a tua fé Que esteja ao teu lado O Senhor de Nazaré Então vai avante E não cessa de pregar Pois está sempre ao teu lado Quem te pode resguardar Anuncia em voz bem alta Que Jesus logo virá Com o exército de anjos Sua igreja arrebatar Missionário, missionário Muitos estão ao teu lado Acenando a bandeira De Jesus ressuscitado Por este Brasil imenso Tua voz ecoa forte Ela vai de leste ao oeste E também de sul ao norte Convertendo a milhares Libertando a milhões Missionário, Deus te ama Por tuas santas pregações Por tuas santas! De onde você vem, pra onde você vai Você não tem destino e também não tem paz E não encontra, e não encontra, não encontra jamais De onde você vem, pra onde você vai Você está aflito e não tem solução E não encontra, e não encontra, e não encontra sozinho não De onde você vem, pra onde você vai Eu posso indicar, alguém que te conduz E seu nome, e seu nome E seu nome é Jesus E seu nome E seu nome E seu nome É Jesus E seu nome E seu nome E seu nome É Jesus O trem espera bem juntinho a estação Meu amigo, dá minha mão Pois eu quero te levar Ó meu amigo, é de graça a passagem Mas não leve a bagagem Ela vai te atrapalhar É uma viagem totalmente diferente Não é como muita gente ainda está a pensar O trem habita dando o último sinal Que partida triunfal Vamos todos a cantar Que alegria reina em cada coração É muito grande a união Como é doce viajar Que harmonia de irmão para irmão Não existe distinção Que pureza em cada olhar Pouco adiante há uma próxima estação Onde há um grupo de irmãos Que esperam a cantar Todos felizes cantam Minos de vitória E o dia bem melhor será na glória E no triunfal Não há uma pátria eternal Onde vai, vai, vai Quantos males pratiquei Diante do meu bom Senhor Quantas vezes eu errei Desprezando o seu amor Muitas vezes eu chorei Ao sentir os erros meus É que um dia encontros É que um dia encontrei O perdão do meu bom Deus Eu não quero mais pecar Jesus Cristo com ternura Mudou o meu viver Nem tão pouco recordar Minha triste desventura Que me fez padecer Plena paz veio habitar Dentro do meu coração Posso agora Posso agora então cantar Em tão doce comunhão Entreguei todo o meu ser Ao sublime Criador Quero a Cristo pertencer E ser vindo com amor Eu não quero mais pecar Jesus Cristo com ternura Mudou o meu viver Nem tão pouco recordar Minha triste desventura Que me fez padecer Que me fez padecer Que me fez padecer A noite é tão calma e tão bonita E todos já estão a repousar Maria já está na manjedoura Já se ouve um menininho a chorar Rosana, Rosana Nasceu o menino Jesus Rosana, Rosana Pois veio ao mundo a luz A estrela com seu brilho reluzente Se move com destino a Belém Os magos já partiram do oriente As tores em redor já vêm também Rosana, Rosana Nasceu o menino Jesus Rosana, Rosana Pois veio ao mundo a luz Já vem um novo dia despontando É hora de Belém se despertar Os magos bem de longe estão chegando E eram ansiosos pra adorar Rosana, Rosana Nasceu o menino Jesus Rosana, Rosana Pois veio ao mundo a luz Rosana, Rosana Nasceu o menino Jesus Rosana, Rosana Pois veio ao mundo a luz Rosana, Rosana Rosana, Rosana, Rosana Jesus Cristo glorioso, que em breve vai voltar. Haverá grande tristeza para quem não se encontrar em perfeita santidade, quando a trombeta soar. Vamos todos bem unidos, caminhando em plena luz, pra no dia do alarido não temermos a Jesus. Pois o dia se aproxima, nossas mãos vamos unir, E ao chegar o lindo dia, para o céu vamos subir. E ao chegar o lindo dia, para o céu vamos subir. Com amor abandonemos, toda viu ingratidão, Preconceito e orgulho, só nos trazem perdição. Há muitos desanimados, que deixaram de lutar, O tesouro desejado, poderão não alcançar. Vamos todos bem unidos, caminhando em plena luz, Pra no dia do alarido não temermos a Jesus. Pois o dia se aproxima, nossas mãos vamos unir, E ao chegar o lindo dia, para o céu vamos subir. E ao chegar o lindo dia, para o céu vamos subir. E ao chegar o lindo dia, para o céu vamos subir. Passos que vão, passos que vêm, todos correndo à procura de bens Há quem tenha que seus milhões, por isso despreza o que nada tem Isto são ilusões que a mente tem, isto são ilusões que a mente tem Eis que Deus com tudo acabou, até mesmo as cobiças a água inundou Pobres e ricos morreram também, até mesmo ilusões que a mente tem Até mesmo ilusões que a mente tem Eu dou muitas graças ao meu Criador por ter encontrado o tesouro do amor Pois eram sofrido, vivendo iludido, eu era um perdido no mundo também Vivendo ilusões que a mente tem, vivendo ilusões que a mente tem Eu vejo multidões a passos largos sem parar Caminham sem destino, dá até pena a gente olhar Pois andam, 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 ficam no mesmo lugar Procuram coisas belas que aqui no mundo tem Isto são ilusões que a mente tem, isto são ilusões que a mente tem Para que a mente tem, isto é, só alem, e, ainda mais A mente tem, isto é, ainda mais O que a mente tem, este é? Eu vejo que a mente tem, isto é, ainda mais Mais vale a paz que eu sinto, mais vale o amor do Senhor. Que os bens e tesouros do mundo, que trazem tristeza e pavor. A vida tem todo o sentido, quando a esperança se tem, de reinar com Cristo pra sempre, na divina glória do além. De reinar com Cristo pra sempre, na divina glória do além. No mundo inteiro se encontra a fome, a pobreza e a dor. Em Cristo tampouco se pensa, procura-se bens de valor. Por isso os males não cessam, os homens só pensam no mal. Enquanto isso tudo acontece, aguardo a glória eternal. No mundo inteiro se encontra a fome, a pobreza e a dor. Em Cristo tampouco se pensa, procura-se bens de valor. Enquanto isso tudo acontece, aguardo a glória eternal. Enquanto isso tudo acontece, aguardo a glória eternal. Enquanto isso tudo acontece, aguardo a glória eternal. Você acabou de ouvir, lindos louvores, aqui no canal Assembleia de Deus de Minas Gerais.